Música Os deputados membros da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram a tramitação de proposta de autoria do Governo do Estado que regulariza a situação funcional dos servidores titulares efetivos da Secretaria de Estado da Saúde. Esse projeto é importantíssimo, é uma solicitação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina ao Governo do Estado. E o Governo do Estado tem o interesse de que essas atividades sejam regulamentadas e elas possam estar de acordo com a lei. Nós também aqui na Casa entendemos a necessidade de ser feito isso, de trabalharmos em consonância com a legalidade. Isso é bom para o Estado, é bom para o Governo do Estado, mas é especialmente bom para os funcionários que vão ter o seu trabalho conforme a lei determina. A admissibilidade do projeto de lei que veda a exigência de preenchimento cadastral com informações já fornecidas a outros órgãos públicos também foi aprovada pelo colegiado. A proposta tem como objetivo impedir a burocracia por parte dos órgãos fiscalizadores para inserção de dados já cadastrados nos sistemas de controle. Também passou pela Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei que impede que pessoas condenadas por crimes sexuais trabalhem em funções públicas que atendam principalmente crianças e adolescentes. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei que impede que pessoas condenadas por crimes sexuais trabalhem em funções públicas.